Vamos falar hoje sobre o edital do Conselho Tutelar. Qual a importância de tudo isso para que você possa engajar nesse trabalho? Infelizmente, nós não temos o esperado ainda, está faltando pessoas para engajar. Eu sou Rosane, eu sou o presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Sapezal e venho através aqui solicitar para a população estar fazendo inscrições, porque nós não conseguimos atingir ainda o mínimo para conseguir fazer esse edital funcionar e fazer essa prova. Porque nós temos cinco vagas para titulares e cinco vagas para suplente. Então, a gente vem aqui através do canal da televisão pedir à população que faça inscrição, que realize a inscrição, que participe dessa eleição para Conselheiro Tutelar. É uma função muito importante para a nossa sociedade. O que precisa para que essa pessoa possa estar apta a ser uma conselheira? Olha, tem que ter pelo menos 21 anos de idade, ter o ensino médio completo, ter o título eleitoral aqui no nosso município e tem também outros critérios que lá no edital também constam. É importante dizer que não é baixo o valor do salário, né? Qual é o valor que podemos falar? Então, a carga horária que o Conselheiro Tutelar irá cumprir seriam 40 horas semanais. O salário é de R$ 3.295,78 e ainda tem o cartão Vale Alimentação que é fornecido pela Prefeitura. As inscrições estão abertas até o dia 16 de maio. Elas são feitas na Secretaria da Família, Assistência Social e Cidadania. Do horário das 7 às 11 no período da manhã e das 13 às 15 horas no período da tarde.